Oi gente, o vídeo dessa semana é sobre a Páscoa, resolvi fazer um especialzinho sobre esse tema que eu tô super empolgada agora, comprando várias coisas, tendo várias ideias e eu resolvi dividir com vocês um pouquinho de como tá sendo essa preparação aqui em casa pra Páscoa. Eu me empolgo muito com essas coisas, óbvio, e mais por causa das crianças, né? Então eu gosto de ter a casa sempre enfeitada nas comemorações e tal, justamente por causa deles, pra eles ficarem alegres e pra eles terem memórias bacanas, assim, dessas épocas do ano especiais em casa, né? Então, na verdade, tudo isso que eu faço realmente é pra eles. Então por isso que eu decidi fazer esse especial de Páscoa, um vídeo infantil, porque realmente é voltado pras crianças, né? E é óbvio, tem adultos aí, mesmo os que não têm filhos, também gostam de enfeitar a casa, igual no Natal, né? No Natal todo mundo gosta de enfeitar, mesmo não tendo filhos. Mas já é aí um aquecimento pra quando tiver, já ficar preparada que vai ser sempre e vai ser mais maravilhoso ainda enfeitar quando a gente é mãe do que quando não é. Mas vamos lá. Eu queria explicar pra vocês mais ou menos como que eu faço aqui em casa. A gente tem algumas tradiçõesinhas que a gente sempre obedece, né? Que a gente sempre estipulou em casa e eu sempre curti manter. Uma delas é um básico, um pijaminha de Páscoa. Eu deixo eles... Esse ano a gente... Eu tô sem pijama, porque eles estavam usando o pijama já fazia algum tempo mesmo, que eu sempre guardava e colocava pra com eles... Colocava pra eles usarem só na Páscoa. E durante bastante tempo esse pijama durou, porque eu compro já maior, já grande, porque eu sei que tem que durar aí pelo menos uns 2, 3 anos. Então... E só que esse pijama já foi. Então esse ano eu já vou ter que... Já tô vendo aí sempre um... Com um mês de antecedência de tudo, pra dar tempo de fazer sempre tudo. E já tô vendo que vou ter que fazer, vou ter que já procurar um pijaminha. É... Aqui é muito difícil, como era na Argentina também. Geralmente as pessoas que mais... A comunidade que mais se empolga com a Páscoa... É a... Né... A americana, norte-americana, algumas europeias também se empolgam bastante, tem muita coisa. E já no Brasil, e também quando eu morava na Argentina, o pessoal não se empolgava muito com a Páscoa. Então o que acontece com o pijama é assim, não tem opção de pijama pra comprar pronto. Então o que que eu faço? Eu busco aquelas pessoas que fazem camisa customizada, blusas customizadas. Então procuro comprar, por exemplo, um pijama, né, sem nada, de algodão. Geralmente amarelo, porque amarelinha é a cor da Páscoa. É... Então um pijama de algodão e busco estampar. Geralmente a própria pessoa que estampa, que faz essas estampas, já tem já camisetas e pijamas e coisas já... É... Então eu faço tudo com a mesma pessoa. Então, é... Não tem como... Daí eu escolho, óbvio, uma... Uma imagem de Páscoa e peço pra pessoa, imprimir essa imagem na frente. Então, geralmente é o que eu faço isso. Esse ano eu vou fazer isso de novo. Vou procurar uma pessoa que faça prints, assim, em camiseta e busco fazer um pijaminha pra eles de Páscoa. Geralmente esse pijaminha eles usam na semana da Páscoa, né, uns dois, três dias antes pra não sujar também. Porque eu gosto que eles acordem de manhã, na manhã da Páscoa, que é o domingo. Eles acordam com um pijaminha bonitinho, é... Limpinho, pra fazer a busca dos ovos. No sábado tem toda uma preparação. Na sexta-feira a gente, é regra, não comemos... Na verdade a gente não come carne toda o fim de semana da Páscoa. Sexta, sábado e domingo. Então, na sexta tem todo um almoço, jantar aí, bacana, que a gente faz peixe, a gente faz coisas com queijo, bastante coisa com molho de queijo e tal. Fazemos várias coisas não incluindo a carne. Sábado geralmente é o que, né, o que sobrou da sexta-feira e no domingo a gente faz uma coisa especial que também não inclui carne. Sábado geralmente as crianças pintam os ovos. Eu deixo secar algumas casquinhas de ovos mesmo, várias, porque você tem que contar com perdas, né, porque eles quebram. Antigamente eu deixava eles pintarem com wash, mas faz uma bagunça danada, então hoje eu deixo eles pintarem com canetinha. Canetinha fica ótimo e não faz tanta bagunça. Ensino eles a pintarem com cuidado justamente pra não quebrar, mas acontece de quebrar bastante. Então, assim, de 12 às vezes se salva 6, 7, assim, com sorte. Mas tudo bem. Geralmente esses ovinhos eles deixam pintadinhos na cestinha já de ovos, né, que eu deixo uma cestinha de ovos. Eles deixam pintadinho lá dentro e eu também peço pra eles fazerem alguma coisa tipo algum trabalho manual, assim. Ano passado eu pedi pra eles pegarem chocolate e brincarem com chocolate no papel manteiga. E tipo aqueles riscos, sabe, com chocolate, então eles faziam com colher, se melecavam e tal e faziam. E daí quando secou eu tirei do papel manteiga e ficam uns riscos bem bonitos, assim, de chocolate. Eu pus num pacotinho e dei pras pessoas, é, do Nicolas e do Thomas, de, tipo, lembrança de páscoa, sabe como? Então eu sempre invento algum trabalhinho manual no sábado. Justamente porque eu acho que tem que ter algum trabalho pra ganhar depois das coisas. Tem que fazer alguma coisa, esse negócio de não fazer absolutamente nada no sábado. Ficar de boa e depois no domingo ganhar um monte de ovos não combina muito com a gente. Então assim, eu busco com que eles façam coisas, né, e isso é uma coisa bacana. Geralmente fazer alguma coisa pra dar pra outras pessoas, tipo, alguma coisa a ver com chocolate, ou brigadeiro, ou sei lá, qualquer coisa, pra dar depois pra outras pessoas, pros amiguinhos da escola, pra levar e tal, e dar um feliz páscoa pra todo mundo. Então eu tento já, nesse âmbito de páscoa, treinar um pouco deles o dar, né, o... Enfim, que não é só receber, que é também dar um pouco. Então eu acabo treinando isso nesse âmbito da páscoa. Esse ano vai ser bem bacana, porque a gente tá num lugar bem maior, né, antes a gente tava num apartamento, que era super pequeno, então não dava pra ser muito criativo. Esse ano vai ser mais bacana, justamente porque é grande, então vai dar pra gente fazer um hunting de eggs bem legal, que é... caça, né, aos ovos. E eu tô até pensando em fazer algumas pistas, tipo, colocar como pistinhas, assim, pra eles irem caçando os ovos. Os ovos aqui em casa são o seguinte, ovos, ovos mesmo, eles recebem cada um três. Eles têm direito a escolher o que eles querem, os ovos que eles querem, transforme, sei lá, pro coelhinho, pro coelhinho trazer, né. E, às vezes, o coelhinho deixa outras coisas bacanas também, tipo, bala de juba, de goma, bala de goma, uns chocolatinhos diferentes, enfim, algumas coisinhas diferentes, às vezes, o coelhinho deixa também. Então, assim, mas ovos, ovos mesmo são três, pra cada criança. Três pra um, três pra outro. No caso, agora com a pequena, como ela não tem direito a escolha, porque ainda é muito pequena, então não sei se ela vai, não creio que ela vai receber três, até porque é muito chocolate pra ela. Mas, enfim, três pra cada um a gente deixa escolher e o restante é com coelhinho da Páscoa, ele que sabe. É, sobre a decoração, a gente, eu agora tô tendo várias ideias bacanas também. Também tô, agora esse ano vai ser mais bacana pelo tamanho da casa, né, que a gente tinha antes. Num apartamento era muito pequeno, então não dava pra colocar muita coisa de decoração de Páscoa. É, então eu tô tendo várias ideias bacanas de decoração. É, não, não pude agora juntar tudo porque eu tô decorando aos poucos a casa e conforme eu vou, por exemplo, passeando, eu vou tendo ideias diferentes. Então, assim, não tá nada ainda pronto, pronto. Algumas coisas eu coloquei no meu Instagram. Eu vou deixar aqui embaixo a minha conta do Instagram. Durante esse mês todo eu vou estar postando coisinhas sobre a Páscoa, sobre a decoração da Páscoa que eu tô fazendo. Então, é... Então eu vou deixar aí no Instagram pra caso vocês tenham ideias, tal. Eu, justamente, tô feito, tô fazendo esse vídeo já bem antes da Páscoa, justamente pra que se caso vocês quiserem, né, colocar em prática algumas ideias minhas, tenham tempo pra colocar... Gente, meu cabelo tá bem doido hoje, né? Ó, a franja tá meio assim, tal. Não tô usando mais franja, então... É... Porque eu não ficava com paciência pra ficar penteando ela e arrumando ela, sabe? Então eu resolvi, pum, jogar ela pra trás. E, enfim... É... Continuando. Então eu tô fazendo esse vídeo justamente um mês antes, pra todo mundo ter, sabe, tempo pra montar a sua decoração e fazer a sua pequena tradição em casa com as crianças. É isso, gente. E eu deixo daí a minha conta, então, do Instagram aqui embaixo, pra que conforme eu vá decorando a casa eu vou tirando foto e vocês vão olhando. Não sei se eu vou fazer uma... Um vídeo antes da Páscoa, talvez seja o vlog daí de Páscoa só. Não sei se eu vou fazer um videozinho explicando a decoração igual eu faço com o... Com o... Com os aniversários. Não creio, porque eu já tô fazendo esse já explicando como que eu faço, quais são as tradições daqui de casa. Então não creio que eu vá fazer um videozinho explicando mais assim, mostrando as decorações. Realmente as decorações eu vou deixar daí pro Instagram. Tô usando muito o Pinterest pra ter ideias. Que é a aplicação de celular que se chama Pinterest. P-I-N-T-E-R-E-S-T. Pinterest. É uma aplicação de celular ótima. Você coloca lá Easter ou Páscoa e vem 500 coisas de decoração pra se inspirar. Eu tô usando bastante aquilo. E, enfim, e é isso. Então eu vou tirando foto, põe no Instagram e blá blá blá. É isso, gente. Obrigada, viu? Provavelmente vai ter um vlog de Páscoa no dia da Páscoa. Vai ser bacana porque é domingo. Geralmente eu faço vlog no domingo e Páscoa é justo no domingo. Então provavelmente eu vou fazer um vloginho massa. E é isso, gente. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo infantil. Beijo. Beijo. To go, go somewhere, somewhere, I am losing my mind, somewhere, I am losing my mind.